Música Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer dois modelos de gargantilha sempre que eu apareço com as minhas gargantilhas eu acho que eu tenho umas 5 ou 6 assim com um pingente diferente vocês me perguntam onde eu comprei e elas são da Filó de Laço eu até deixo o link aqui embaixo, mas acho que lá não tem mais então eu vou ensinar dois modelos pra vocês uma gargantilha simples assim, sem ser dupla e a gargantilha dupla parecida com essa minha então gente, esse primeiro jeito aqui é o mais simples que a gente vai precisar só de um fio pingente, se você quiser, se você quiser ser pingente também pode fazer e de uma tesoura esse fio daqui gente, é o fio que eu usava na faculdade eu esqueci o nome dele, até aí se você faz moda me diz o nome desse fio que a gente usava lá nas aulas de modelagem mas se você for comprar, você compra o fio encerado que é o fio que é usado mesmo nessas gargantilhas vocês encontram na lojinha de artesanato então primeiro a gente vai cortar um fio do tamanho da nossa cabeça não do tamanho do nosso pescoço então você mede assim na sua cabeça e coloca mais ou menos uns 4 ou 5 dedos a mais eu vou ver aqui a medida do meu pra deixar de referência pra vocês mas vocês tem que medir pela sua cabeça aqui tem 64 cm antes se você for usar um pingente, você coloque o pingente acho que eu vou colocar esse daqui esse modo que eu tô fazendo é se você quiser tirar a gargantilha e usar outro dia pra usar outro cordão mas se você quiser fazer várias, já que você vai comprar o fio você pode amarrar ela direto pro pescoço aí a gente vira assim, faz um nozinho aqui, um nozinho aqui esse lado daqui a gente vai fazer o nó nessa linha daqui e esse lado daqui a gente vai fazer nessa linha daqui pronto gente, aí ele fica assim, olha ele fica regulável se você for colocar no seu pescoço é só você abrir que aí ele vai ficar maior e quando você quiser fechar é só você puxar essas duas pontinhas aqui essas duas pontinhas aqui é só puxar que ele fecha então o nosso primeiro modelo tá pronto o próximo modelo a gente vai usar esses fechos aqui que vocês encontram também em lojinha de miçanga, de artesanato ou você pode até tirar de um cordão que você não usa opa, minha unha manchada isso aqui custa menos de um real e agora eu vou ensinar vocês a fazer a gargantilha dupla aqui a gente vai usar, olha três cordinhas do mesmo tamanho você pega a corda e bota assim no seu pescoço pra ver o tamanho e depois você corta três iguais uma cordinha um pouco maior assim a gente vai juntar aqui as três pontinhas das cordas menores, né? vamos prender aqui no nosso fecho o alicate vai ajudar bastante pronto gente, coloquei o fecho de um lado agora a gente vai fazer uma trança normal se você puder segurar isso daqui com alguma coisa colocar alguma coisa pesada ou apoiar em alguma gaveta pra você ter mais apoio, fica melhor como eu tenho que fazer aqui na frente da câmera vou prender aqui no meu pé que no caso não precisa aparecer no vídeo, né? pronto gente, olha como fica legal vocês podem também fazer uma gargantilha única assim não precisa ser a dupla e agora a gente vai colocar aqui o fecho do outro lado você pode colocar essa parte da gargantilha maior aqui junto com esses aqui podem não, vocês devem no caso eu esqueci então desse lado aqui eu vou colocar tudo junto vou cortar aqui pra igualar gente, na hora de tirar a medida do pescoço vocês não precisam deixar a medida certinha do pescoço senão vai ficar muito apertado deixa mais ou menos uns três dedinhos a mais até porque quando a gente faz a trança ele diminui um pouquinho então aqui, olha, eu vou aproveitar pra ver se o tamanho tá bom aí vocês olham também se vocês querem assim, querem mais agora desse lado daqui, olha eu vou colocar o pingente e aqui pra não precisar abrir de novo eu vou amarrar aqui por isso gente, espero que vocês tenham gostado eu tenho outro vídeo aqui no canal ensinando a fazer essa tattoo chalk que são as suas gargantilhas assim você pode usar junto fazer assim um conjuntinho e eu vou deixar aqui do lado outros vídeos de faça você mesma se você ainda não tiver assistido então se você gostou desse vídeo não se esquece de clicar em gostei um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo e aí